Hoje nós vamos falar sobre ciências, e a gente vai ver o que é um fosfolipídeo. Lipídeo, você sabe o que é gordura. Fósforo vem de fósforo, que é um alimento químico. É mais ou menos isso. Numa célula tem a membrana celular, o cetoplasma, que é tudo que está dentro, o núcleo, e isso aqui é um making DNA. Aí, um fosfolipídeo é esse daqui, aqui tem uma cabeça, o rabo, e aí uma parte ela atrai água e outra parte repele água. Então toda água que está aqui dentro, tem a parte que atrai água, fica toda aqui. E a parte que repele água está por aqui por fora, e aí ela joga a água para fora, assim. E aí, a gente tem três tipos de célula. A célula com muita água, com pouca água e com água mediana. Então é assim. Essa quando tem pouca água, que ocorre osmose, vamos dizer que aqui fora tem muito sal, e aqui dentro tem muita água. Aí essa água tem que ir lá para fora, para não deixar tão salgado aqui fora. Essa daqui é normal, que os dois estão salgados e os dois têm bastante água. E o terceiro é muito ruim, porque tem muito sal aqui dentro e pouco sal aqui fora. Aí toda essa água vai aqui para desolver esse sal, só que enche de água. E isso é muito ruim. E olha só, você vê aqui que tem esse portãozinho. E você sabe para que serve esse portãozinho? É para as pessoas poderem entrar, para não vir toda essa montarada aqui de gente. Mas no sistema humano, assim, isso serviria como... Por exemplo, vamos dizer que isso daqui é um pedaço de carne. E essa daqui é a nossa boca. Imagina se entrasse um pedaço de carne. Isso aí é um pedaço de carne normal na nossa boca. Não dá. Então a gente tem que cortar ela em vários pedacinhos, para depois comer. E é isso que... Isso daqui seria o que acontece mais ou menos dentro da gente. Aí... Isso daqui fica na membrana celular, né? E... É isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.